Meus amigos, bem-vindos a uma ouviola quebrada, mais um vídeo aqui, e saiu o trailer de The Witcher. Meu amigo, você não tem ideia, você não tem ideia como eu amo, amo The Witcher, sabe? Mesmo não tendo, lendo os livros, é uma coisa que eu pretendo fazer ainda, joguei o 2, Assassin of Kings, amo The Witcher 3 Wild Hunt, ainda estou jogando, é um jogo maravilhoso, estou jogando pela segunda vez. Então assim, eu vou comentar o trailer, que saiu hoje, saiu agorinha, e é isso, vou comentar o trailer, se liga no trailer aí. Isso aí, trailer do The Witcher. Cara, assim, já começa com uma ambientação muito bacana, e bicho, quando um cara aparece de costas, quando um cara aparece de costas, você sabe que o cara é sinistro. Então, Geralt de Rivia, ele é um cara sinistro. Eu não conheço os livros do Sapovic, que é um autor polonês, que escreveu os livros do The Witcher. Eu conheço o Geralt pelos jogos, logo daí você disclaim, a série é baseada nos livros e não nos jogos. É importante que se diga isso, tanto que nos livros ele usa duas, aliás, nos jogos ele usa duas espadas, uma de aço para seres normais e uma de prata para monstros. Aqui ele vai usar uma espada só, pelo que eu vi pelos trailers, pelos materiais de divulgação, só vai usar uma espada. Mas é que logo na primeira cena, tu vê que o cara quando sai de costas, sabe que o cara é sinistro. E o Geralt realmente é sinistro. Outra parada bacana que você nota aqui, logo nesse primeiro frame, nesse primeiro momento, nos primeiros segundos do trailer, é que a galera olhando para ele, assim, meio torto. Porque os bruxos, os witchers, né, eles são mal vistos por uma parte da sociedade, né. O pessoal tem medo, que eles são mutantes e tal. Eles são mutantes porque no treinamento deles, para quem não é familiarizado com os jogos ou com os livros, eles recebem uma espécie de mutação genética através de umas ervas. Uma cerimônia, tem o nome da cerimônia que eu me esqueci agora. E eles ganham seus poderes e suas resistências com isso. Então, por causa dessas ervas, dessas cerimônias que eles participam, inclusive pouquíssimos são os bruxos que conseguem passar e não morrer, né. São os aspirantes a witchers que conseguem passar, né. Parece que, dentre dez bruxos, apenas um passa por esse ritual. Conseguem passar, os outros morrem de maneira muito dolorosa, inclusive. É bem sinistro. Esses negócios das ervas fazem com que ele tenha uma maior resistência às poções. Uma resistência às poções que eles usam para poder ficarem mais fortes, para derrotar os monstros. Eles fazem umas poções lá que eles, que praticamente só os bruxos conseguem resistir. Apesar de que, nos jogos, você tem alguns momentos que você, não sei se tem nos livros, você tem alguns momentos que você pode dar essas poções para serem normais. Mas ele explica, olha, essa aqui é a poção para bruxos, para witchers. Então, eu não sei como é que ele, se ele vai sobreviver, mas isso aqui pode ajudar. Mas se ele não tomar, ele morre inacerta. Ele fala isso, dá esse disclaimer e dá a poção. Às vezes funciona, às vezes não. E tu vê que o pessoal fica olhando assim, meio torto para eles, que eles são mutantes e tal. Olha uma vibe meio X-Men nesse sentido aqui. Vamos seguir aqui. Caraca, muito maneiro. Olha só, cara, o Henry Cavill, maluco. Tu tá me zoando, mano. Olha, tem muita gente que fala mal do Henry Cavill, cara. E eu vou te dizer uma parada, eu acho o Henry Cavill um ótimo ator. Porque assim, quando você vê um cara bonito, ele é um cara bonito, vamos parar de hipocrisia. Isso é uma coisa de machismo, isso é uma masculinidade ridículo. O cara é um cara bonito, o cara é pintoso e tal, bem apessoado. E, mano, as pessoas ficam com essa coisa por ele ser bonitão e tal, só que ele não pode ser um bom ator. É ridículo isso, ridículo. Porque ele é um bom ator, sim. Ele é um excelente ator, eu gosto muito das atorções dele. E é que ele tem essa caracterização excelente do Geralt, cara. Eu me assustei muito quando eu vi as primeiras versões do Geralt. Que ele sai nas sombras, assim, e dá o cabelinho muito liso, sabe? Eu achei muito pasteurizado pra ser o Geralt. Ainda mais num período de idade média, né? Então, eu tô vendo aqui, cara, que tá muito maneiro essa caracterização aqui. O medalhão, tu viu, o medalhão dos bruxos nos jogos é um pouco diferente. Mas, poxa, caguei, né, pra isso, né? Não tem problema nenhum, né? Que tu vê que tá esculpido numa moeda o lobo, né? Que ele é da escola do lobo. Existem várias escolas de bruxos, né? Da escola do gato, da escola do grifo, da escola da víbora, da escola do urso, né? E, inclusive, nos jogos, você pega, você pode construir os equipamentos dessas escolas. É uma coisa que eu tô fazendo, que eu quero fazer agora, nessa segunda vez que eu tô jogando o jogo, né? Que é pegar todas as armaduras e aprimorar, armaduras e armas e aprimorar. Isso que eu tô fazendo nos jogos agora. Vamos seguir. A série original Netflix. Caraca, maluco, olha aí. Velho, eu adorei, amei essa fotografia. Tudo bem que estão meio vibe Filhos da Floresta, aqui do Game of Thrones, não sei, é maquiagem pesada. E essa menina aqui que aparece é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa Ciri lá. A Ciri. Por que que jogou os jogos e... Eu não jogo os jogos, né? Eu acho que a Ciri é mencionada em todos os jogos, se eu não me engano. Mas ela é um personagem central no terceiro jogo. Acho que a maioria conhece The Witcher por causa do terceiro jogo. E ela é uma menina que nasceu de uma linhagem que tem o Elder Blood, o sangue ancestral, né? E muita gente fica querendo pegar essa menina por causa desse sangue ancestral, né? Pra usos infindáveis, né? O terceiro jogo, por exemplo, é a Caçada Selvagem, o Wild Hunt, que tá querendo pegar. Porque o rei deles quer ter filhos com ela pra manter essa linhagem, pra os caras serem poderosos. E por causa desse sangue ancestral, essa menina tem um poder bruto, muito sinistro, né? Imagina o Kylo Ren, o Star Wars, que tem um poder bruto, muito forte, mas que não é lapidado, que não é muito bem controlado, vamos dizer assim. Se bem que o Kylo Ren já tá controlando um pouco mais. No caso dela, não. No caso dela é um pouco diferente. Ela precisa controlar. Então, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei dos livros, ela, a Yennefer, né? Que é um personagem importantíssimo aqui na saga The Witcher, ela ajuda a Ciri a ter controle sobre seus poderes de feiticeira, né? E ela pode fazer coisas extraordinárias. O poder dela é muito sinistro. Vamos seguir aqui. Essa aqui, cara, eu descobri depois que é a Yennefer. Aqui mesmo no trailer, eu não sabia que ela aparecia assim na série. Com esse queixo quebrado, assim, meio... Como se ela tivesse sofrendo algum dano cerebral, coisa do tipo. Através de magia, sei lá, o que aconteceu aqui com ela e tal. Mas essa é a Yennefer, bicho. Me surpreendeu um pouquinho. Então... Porque a Yennefer, no jogo, quando ela aparece, no Wild Hunt, é um... é um mulherão, né, cara? É uma mulher maravilhosa. E aqui ela aparece meio... assim, né? Enfim, vamos vendo o que vai dar. Aí, o cara aí. Caraca, maluco! Aqui ele está contando a história dos humanos e dos elfos, né? Porque, pelo que eu soube, os humanos e os elfos, há muito tempo atrás, depois da conjunção das esferas, que foi um evento que uniu os mundos, né? Alguns mundos, rolou tipo uma união de universos, né? Onde parece que os elfos entraram no mundo dos humanos, ou os humanos entraram no mundo dos elfos, uma coisa assim, e os monstros surgiram. E também rolou a... A magia aconteceu, né? As pessoas começaram a controlar a magia, né? O nome desse evento se chamou Conjunção das Esferas. E aí... Ele está contando que os humanos massacraram os elfos. Porque rolou uma guerra, de fato, entre humanos e elfos, e sobrou pouco elfo, parece, dentro do universo do The Witcher. Quem jogou os jogos sabe que... É muito... Ainda mais em Novi-Graz, ali naquela região de Novi-Graz, os elfos, eles são muito mal vistos. Aliás, qualquer não humano, é muito mal visto ali por uma parte da galera, principalmente aqueles que seguem a religião do fogo eterno, né? Aqui, olha, esse círculo aqui é interessante. Esse círculo aqui, eu acredito que seja... Não parece ser, não. Eu pensei que fosse... É que tem uma espécie de guilda de feiticeiras que é mencionada nos jogos. Mas acho que não é isso, não. Porque tem um homem aqui. Dá pra ver que tem um homem aqui, ó. E isso é formado só por feiticeiras. Eu acredito. Onde a Yennefer faz parte, a Triss faz parte, a Kira Matts, acho que faz parte também, Felipe Reinhardt também, enfim. Seria um conselho de feiticeiras, é que eu esqueci o nome agora. Mas, anyway, como tem homem aqui, eu acho que não é esse negócio, não. Mas é um bicho. Vou te falar. Tá sinistra essa ambientação, cara. Tá sinistra, eu tô bem-marrando aqui. A Yennefer... Ai, caraca! Olha aí! Olha, essa parada dele jogando a corrente é de uma animação de abertura do primeiro jogo The Witcher. Eu não sei se isso tá nos livros, né? Se isso é dos livros, mas eu acredito que é uma referência aos jogos, né? Mas eu tô vendo que... Mano, cara, que fotografia! Eu tô pirado com esse trailer, eu acho que tá boa. Olha aí, ele com as falas só, um monstrão. Essa menina, deixa eu... Essa menina... É a Triss, cara! É a Triss Mary Gold. Que nos jogos ela é... Ela é muito... Ela é muito querida pelo Geralt, né? Inclusive, eles têm um romance, né? Nos jogos, porque... A Yennefer é o grande amor do Geralt, né? Mas nos jogos a Triss toma esse papel, né? Porque a Yennefer só vai aparecer no terceiro jogo. Ela não aparece no primeiro nem no segundo. Mas a Triss tá lá desde o primeiro, se eu não me engano. E essa daqui vai ser a Triss, olha. Tu vê que eles respeitaram a escolha de cor, né? Da personagem, que ela veste muito cores com um tom verde, né? Mas, assim, ela nos jogos é ruiva. Eu não sei como é que é a descrição dela nos livros, tá? Nos jogos ela é ruiva. Tem um olho verde... Assim, parece que o olho dela é levemente verde. Pelo que eu tô vendo aqui, parece. Mas, enfim. Vamos seguir. Olha que homem. Olha o tamanho do braço desse cara, mano. Putz grila, velho. Putz grila. Cara, não tem... Olha o tamanho do braço desse cara. Velho, vou te falar uma coisa. Se esse maluco aqui não fosse bonitão como ele é, eu tenho certeza que ele daria um excelente Conan. Acho que ele daria um excelente Conan. Porque o Conan é um bárbaro, né? O Conan é mais brutão e tal, não sei o que. E olha aqui que maneira a maquiagem. O olho dele amarelo, assim. É um olho que parece que é um olho de gato. Por causa das mutações que ele sofreu. Inclusive, falando de mutações, o Geralt, ele é o único bruxo. Ele é o único Witcher que passou por um estágio além do negócio das ervas que eu mencionei lá no início do vídeo. Então, por isso, ele é um bruxo que tá a um nível acima dos demais. Ele é o único que sobreviveu a um nível maior no uso dessas ervas. Por isso, ele tem cabelo branco. Ele não tem cabelo branco porque ele é velho. Mas ele é velho. Pelo que eu pesquisei, parece que ele tem por volta de 100 anos. Mas os bruxos vivem mais tempo mesmo. Tanto que o Vezemir, o cara que treinou ele, especulou que ele tem por volta de 300 anos. E, assim, eu não vi ele aqui nos trailers do Vezemir, mas ele apareceu. Vai ser irado que o Vezemir é muito maneiro. E, assim, por isso que ele tem o cabelo branco. Não é porque ele é velho, como eu falei. Inclusive, os bruxos são estéreos. Eles não podem ter filhos por causa dessa parada das ervas. Mas vamos seguir aqui. Olha a Siri, cara. Olha. Maneiro. Tudo bem que a Siri, cara, se tu conhecer ela pelos jogos, ela é sinistra lutando, né, velho? Aqui ela está muito princesinha. Vamos ver como é que vai ser essa... aqui na série. Pelo menos na primeira temporada da Skate, ela não vai ter um treinamento. Talvez, eu acho. Claro, eu não vi. Vamos ver como é que vai ser. Olha aí. É, viu? É Yennefer mesmo. Olha aí o olho roxo da Yennefer. Maneiríssimo. Eu não sei, mas eu acho que essa mulher aqui... Não sei, não sei. Eu não sei quem é ela. Como eu falei, eu não conheço os livros. Porque, assim, a Felipa Einhardt é muito citada como uma poderosa bruxa do Witcher 3, né? E no Witcher 3, ela é cega. Ela usa uma bandagem porque o rei de... da Redania, Redania, que é o Radovid, ele cegou ela. Mas aí eu não sei se isso acontece nos livros ou se acontece nos jogos anteriores. Eu joguei o 2, mas não fui muito além dos 2. joguei muito o 3. Eu conheço um pouco pelo 3, né? Que eu joguei bastante. Inclusive, estou na minha segunda visita ao jogo. Então, eu especulo que essa seja a Felipa Einhardt. Caraca, muito maneiro. A Siri. Aí. Olha o poder da Siri. Cara, olha aí. A Siri, se brincar com ela? Olha aí. Botando todo mundo no chão. Aí é Yenifer. Encontre o character. Caraca, vai bicho! Cara, que irado, cara. Olha aqui. O que é isso? The Witcher! Cara, olha o bicho. Olha o bicho ouvido, moleque. Caraca, olha isso aqui, mano. Olha, quando ele usa as poções, quando ele usa as poções, rola essa transformação nele aqui. E olha o olho preto, mano. Caraca, velho. eu tô arrepiado aqui, olha esse trailer maluco. Caraca. Ai, meu Deus do céu. Eu quero essa série hoje. Eu quero essa série hoje. Agora, Netflix. Sem sacanagem. Muito maneiro as veias dele, assim, saindo, assim, em volta dos olhos. Cara, ai, meu Deus do céu. Como eu quero ver essa série? Como eu quero ver essa série? Cara, eu tô empolgadíssimo. Sem brincadeira, bicho. Alguém anotou a placa desse hype? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse trailer. Comentário de The Witcher. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e assinar o canal para mais novidades aqui no Moviola Quebrada. Ativando as notificações porque aí, quando sai vídeo novo, o que acontece? Você recebe aí no seu celular, aparece e sai um vídeo novo Moviola Quebrada. Pato, clica e assisti na hora em primeira mão. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau.